Ora, onde é que nós íamos? Temos um tema que queremos saber como é que reage a uma traição e temos uma especialista, se calhar não em traições, mas uma sexóloga e amiga. Mas no mundo do amor e das relações, por que não? Sexóloga e nossa amiga é Vânia Beliz. Olá, Vânia, tudo bem? Que está no Skype. Olá, Vânia. Oi, boa tarde a todos. Ias dizer bom ano, Vânia. Ainda podes dizer, vá, diz lá, podes dizer. Um bom ano, um bom ano que eu posso dizer. Um beijinho para ti e bom ano também. Olha, Vânia, queremos saber, hoje estamos a falar de traições e hoje parece que é o dia mais propício, segundo um estudo, daqueles estudos, o dia mais propício para trair. Do ano todo, não é? Do ano todo. O dia em que é mais provável o parceiro ou a parceira trair, não é? Porquê que o ser humano tem esta tentação, não sei se é uma necessidade, mas esta tentação de trair? Bem, eu acho que dizer que o ser humano tem uma capacidade para trair é assim um bocadinho exagerado. A verdade é que alguns estudos dizem que nós não somos monogâmicos, de natureza. A minha mulher não acredita nisso? Já tentei dizer tantas vezes. Tantas vezes. Qual é a história que me contaste há bocado? Não, não. João, mas eu acho que não é uma boa ideia, nesta altura, dizeres à tua esposa, recém-cretado, que não acredita monogamia. Pronto, ok. Mas a verdade é que nós estamos com os outros e existem alguns estudos que dizem que nós não temos uma natureza monogâmica. A verdade é que as coisas... Eu não vou falar muito em traição, porque acho que podia ser um bocadinho... Porque o conceito de traição é complexo, porque fidelidade também é um conceito complexo. A verdade é que existem pessoas que não estão satisfeitas ou pessoas que querem estar com outras pessoas. E isso não significa que no conceito delas estejam a fazer alguma traição. Agora, quando as pessoas não estão satisfeitas ou quando querem mais satisfação, pode acontecer procurarem outras pessoas. Então isso normalmente quer dizer que há um problema na relação. O facto de se trair indica que pode haver um problema na relação, é isso? Vamos ver uma coisa. Eu não acho que seja uma questão de problema, porque vamos ver uma coisa. Se a relação for muito bem fundamentada e se o casal quiser incluir outras pessoas, já não estamos a falar de infidelidade, por exemplo. Ok, ok. Sim, sim, sim. Não é? Traição só vem quando os casais concordam que só vão estar com outra pessoa e mais ninguém. Se depois aparecer uma terceira pessoa, isso é uma traição. Exatamente. Portanto, se a pessoa acha que só vai estar exclusivamente com outra e se incluir outra pessoa sem que o outro parceiro saiba, isso poderá ser considerado uma traição para esse casal, não é? Pronto. Agora, o facto de hoje ser o dia mais indicado ou os dias de trair, eu acho que só se for do frio, não é? Porque está muito frio. Exato. E pode haver necessidade mais calor. Não, não, não acho que seja, não acho que essa estatística esteja verdadeira. Não, não acho que seja, eu acho que não existe um dia para trair. Qual o melhor dia para trair? É 9 de janeiro. Que se for em nenhum desgosto. Porque entra agosto. Não, não, não. Então é como os dias para casar que é agosto. Exato. O Kim Barreiros já diz o grande Kim. O que eu acho é que quando as pessoas não estão satisfeitas ou quando alguma coisa não está bem, acima tu devem conversar. Que é para evitar que faltarem ao respeito umas às outras. Isso é que é o mais importante, não é? Sim, senhora. Eu acho que ninguém gosta de se sentir enganado e ninguém gosta de ser desrespeitado pelo outro. Portanto, acho que devemos sempre pensar quando vamos fazer se gostávamos que nos fizessem a nós. Não faças aos outros o que não gostavas que te fizessem a ti, não é? Ó Fania, deixa-me só para eu ficar descansado agora que estou recasado só há 4 meses. Mas se eu pensar só nisso e não fizer, está tudo bem, não é? Ainda bem que nós não conseguimos ler o pensamento uns dos outros. Pronto. Aqui dentro podes fazer o que quiseres. Ok, com a Eva Mendes. Com a Eva Mendes. Eva Mendes. É um equilíbrio, está bem? E também existem alguns estudos que dizem que a maior parte das pessoas fantasia e não é com o seu parceiro nem com o seu parceiro. Muito bem. Vou usar esse estudo um dia deste. Eu é corbão. Vânia, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande beijinho. Um dia deste, ficas convidada, como é óbvio, a visitar-nos aqui. Eu prefiro visitar-nos novamente. Estou cheio de saudades vossas. Um beijinho para todos. Até já. Beijinho de todos aqui. Fica bem. A Vânia vai nos trair com outro problema. Vai nos trair com outro problema.